Olhando só No horizonte distante Contemplo o cenário Ao suspirar profundamente Sentimento sublime invade o meu viver Alegria emocionante Ao ver o céu escurecer Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia cedo e meio Nosso encontro mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso para o coração Eu ouço a brisa Reconheço a voz de Deus Como é bom poder parar E refletir o mundo do céu Penso Na semana Esboço um sorriso Mesmo nas lutas Ele esteve comigo Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Como um dia seu e meu Nosso encontro Mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso para o coração Penso no carinho de Deus Vendo uma estrela brilhar Ao separar Ao separar Esse dia Só para me encontrar Fecho os olhos E agradeço a Deus Por criar o sábado Um dia seu e meu Nosso encontro Mais íntimo Coroando a semana Um tempo de comunhão Descanso para o coração 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 Descanso para o coração